Filha de peixe, peixinho é, né? Meu Deus do céu, a Patrícia tava me mostrando a mesa que ela trouxe. Um capricho, tudo, vários formatos de quindins. E aí ela falou que é tudo com forma de 1,99. É, nada muito caro. E esse aqui é o quindim perfeito. Esse é o quindim tradicional perfeito. Sem rachar, sem cheiro de ovo, porque o quindim não pode ter cheiro de granja. Com brilho. Com brilho. Com a quantidade, com a proporção exata de massa e coco. Exatamente. É o quindim perfeito que ela vai nos ensinar a fazer. Minutinho só, já vem. Tudo bem. A mesa, gente, ela fez uma mesa que tem um vaso, que é tudo comestível, inclusive o vaso. É o quindim perfeito, sim. Patrícia Coledã. Coledã, não é essa? Exato. Perita da Margarete Coledã. Vai nos ensinar a fazer essa delícia. Você vai precisar de 16 gemas peneiradas ou 320 gramas de gemas pasteurizadas. Uma xícara e meia de chá de açúcar refinado. Meia xícara de chá de coco seco ralado sem açúcar. 60 ml de leite de coco. Uma colher de sopa de manteiga sem sal derretida. Mais um ovo. E a Patrícia estava me falando que com as claras das 16 gemas que vão no quindim, ela fez alguns macarrones que estão na mesa. Isso. A vontade, minha querida. A casa é sua. Muito obrigada. Rê, eu vou começar com o maior segredo do quindim, tá? Eu já vou contar o pulo do gato. Por favor. Então vamos lá. Aqui eu tenho 15 gemas já peneiradas. Eu vou peneirar essas duas. Só que não é simplesmente peneirar as gemas. Eu vou colocar as gemas aqui. E aí é o segredo. Posso pôr aqui? Pode me dar que eu tô aqui pra te ajudar, meu amor. Obrigada. Fica à vontade. Eu não posso passar a espátula na peneira. Eu tenho que furar com o auxílio de um garfo ou um palito e esperar que ela caia naturalmente. Por quê, Rê? A película que fica na peneira é aquilo que me traz o cheiro do ovo. Olha a delicadeza. Tá? Então eu posso fazer assim, bem de levinho, sem que a espátula entre em contato com o fundo da peneira. Mas jamais assim, ou mexer com força. O mais correto mesmo, sem pressa, é deixar com que ela passe naturalmente. Isso que eu falei. É sem pressa. É delicado. Isso. É sem pressa. Deixa aí. No ateliê a gente costuma passar na peneira duas vezes, pra tirar realmente o cheiro do ovo. Tá. Tá? Então aqui. Eu passei certinho. Posso entregar isso pra você, Rê? Demi. Pera aí. Deixa eu pegar uma coisa, senão você vai sujar a sua mão. Não tem importância. Aqui, ó. Aqui. Deu? Aí. E também pra não perder. Né? Não tá dando pra perder uma gema, Patrícia. Tá. Aqui, meu querido. Agora eu vou pra outro segredo, Rê. Eu vou dar cremosidade no meu quindim, porque quindim sem cremosidade não é quindim, né? Eu tô usando coco seco, mas eu posso também usar o coco ralado fresco. Aqui eu tô usando leite de coco. Um leite de coco de boa qualidade. Se eu for usar o coco ralado fresco, eu diminuo pra metade da quantidade da receita, mas eu não preciso fazer a etapa de deixar esperando. Tá. Tá? Porque ele já é mais úmido. Então aqui eu só vou misturar os dois ingredientes. Você vai dar a cremosidade e o frescor do coco e natura fresco. Isso, exatamente. Vou reservar. Posso deixar aqui? Pode, à vontade. Vou pegar as minhas gemas. Rê, posso te pedir um favor? Vou abusar. Não. Não consigo nenhum. 15 segundinhos no micro-ondas, por favor? Tá bom. A manteiga, gente, é o seguinte. Ela não pode... Ela tem que estar derretida, mas ela tem que... Tá numa temperatura que você aguente colocar o dedo dentro e o dedo não queime. 15 segundos é perfeito, tá, Rê? Eu vou acrescentar nas minhas gemas o açúcar. Vou mexer bem. São vários detalhes, né? São. E fazem a diferença, viu, Rê? Então, o quindim perfeito, que tem essa delicadeza, essa cremosidade, é feito assim. É, faz totalmente a diferença. Vou acrescentar a manteiga. Aí que tem que pôr o dedo e não pode queimar? Não, ela... Se ela estiver quente, ela cozinha o ovo. Então, ela não pode ferver. Ela tem que estar morna. Tá. Tá derretida, mas fria. Vou acrescentar... Derretida, mas fria. A manteiga. Vou mexer e vou acrescentar um ovo. Esse ovo não é bobeira, tá? Ele dá liga na massa. E ele não deixa com que a massa rache. Quando você desenforma. E esse ovo não precisa ser com a gema peneirada? Não, esse ovo vai assim. Vou mexer bem. Alguma indicação pra como vai mexer? Se é rápido, devagar, muito tempo, pouco tempo? Não, eu só não indico com o fuê. Sempre com a espátula. E aqui, Rê, como a gente não tem muito tempo, eu deixei o nosso coco reservado por um período menor. No ateliê, a gente deixa de 15, 20 minutos reservado. Vou acrescentar na mistura das gemas. Mistura só esse tanto que você misturou? Isso. Posso acrescentar? À vontade. Vou acrescentar. Gente, essa receita é pra rever, né? Anotando as observações dela. Exatamente. Porque são muitos detalhes. Mas não é difícil, Rê. Não é difícil, mas os detalhes são fundamentais. Exatamente. Vou mexer até com que a massa fique bem homogênea, bem misturado com o coco. Eu tava brincando com a minha mãe. Se fosse o fefito que tivesse aqui, pra comer o coco, ele já não gosta de coco? Não, acho que todo mundo pensou nisso. A tia falou, ah, tem coco, vou separar um pedaço pro fefito. A tia vai falar sobre isso com você na mesa, certeza. Ainda brinquei com a minha mãe, assim, que a tia outro dia falou que a Lene precisava desbloquear o fefito com o coco. Eu falei, ah, vou falar isso na mesa. Rê, essa é a massa do quindinho. Tá. Então agora vem outro segredinho. Qual? Que é a forma. Vou, aqui, ó. Eu tenho a minha forma untada. Só que aqui eu passei manteiga, uma boa quantidade de manteiga e o açúcar. Açúcar não vai grudar na hora de desenformar, tá? Ele não gruda a massa na hora que desenforma, mas é isso que dá o brilho do quindinho, tá? Então é uma camada generosa de manteiga. Você prefere manteiga à desmoldante? Isso, desmoldante nessa receita não, Rê. Não. Só a manteiga, tá? Óleo também não. Óleo também não, manteiga. Tá. E eu vi que tem bastante açúcar. Tem. Não é... É sem miserê. Eu deixo também uma quantidade, assim, um pouquinho a mais. Isso, eu bato. Mostra lá. E eu deixo um pouquinho a mais. Tem um... Agora eu vou te contar aquele segredo do padeiro. Qual? Nas casas... Mãe, vira pra lá, porque é o segredo do ateliê e a gente não pode contar. Esse aqui, gente, se chama açúcar baunilhado. É um açúcar que ele dá um aroma de baunilha, vai deixar um gostinho do quindinho um pouquinho melhor e vai tirar um pouquinho também do cheiro do ovo, se ficar algum resquício. Açúcar baunilhado. Isso. É difícil de achar? Não, casa de confeitaria qualquer uma tem. Perfeito. E é um... É um pouquinho. Se for muito, amarga. É meia colherzinha de café. Então eu vou junto com o meu açúcar. Ah, põe aí por cima. Pronto. Dou aquela batidinha só pra deixar uniforme e coloco a massa do quindinho na forma. Por acaso você sabe o tamanho dessa forma? É uma forma de 20 centímetros de diâmetro, Rê. Que é um quindinho bem bom. Isso. Dá mais ou menos uns 500 gramas. Tá. É bom comercializar, pra comercializar, quindinho? Estão pedindo bastante no ateliê, Rê. A gente teve que colocar... A gente fez o quindinho toni. Agora na... Quindinho toni? Quindinho toni. Panetone de quindinho? Panetone de quindinho. E a gente pode também saborizar essa massa. Na hora que a gente tiver, por exemplo assim, na hora que eu tiver fazendo a mistura lá do coco hidratado, eu posso acrescentar no leite de coco, vamos pôr assim pra essa receita, três colheres de sopa de cacau. Cacau em pó. Você gosta? Ah, eu gosto. Ah, eu sou suspeita. Eu gosto do quindinho assim, Panetone. Ah, esse não muda, né, Rê? O clássico. Ah, o clássico é o clássico. Bom, mas então pode colocar no coco, cacau, três colheres. Isso, aí mistura no leite de coco. Mistura no leite de coco, porque os dois têm gordura. Então mistura um no outro, mistura com o coco, deixa o mesmo processo, tá? Posso acrescentar também nozes moídas, pistache moído. Aí vai a nossa mistura toda? Vai toda a nossa mistura. Tá. Tá? Então, rende um assim ou quantos assim? Rende um assim e mais ou menos uns 10 desse tamanho, Lê? Olha que graça! E esse daqui não é nada com forma especial cara não, gente, ó. Forminha de R$ 1,99. Olha a forminha. Ó. Tá? Muito fácil, muito simples. Forminha assim também, que não é nada caro, tá, Rê? Então aqui eu vou levar no forno em banho-maria. Se eu levar essa forma assim pro forno, vai cozinhar as minhas gemas. E aí não vai, vai destruir o quindim, né? Então aqui eu tenho uma forminha. A água do banho-maria, Rê, tem que estar assim mais ou menos uns 40, 50 graus. Aquela que você consegue colocar aqui assim não queima. Morninha também. Isso. Coloco a água, dois dedos de água. Coloco a minha forminha. E levo no forno por mais ou menos 25, 30 minutos, 200 graus pra aquecido. Sem papel alumínio, vai assim? Vai assim. Entra no forno assim. É rápido, né? Super. De 25 a 30 minutos. É pra não se perder. É. E aí desenforma frio. Desenforma, não, desenforma morninho. Morninho. Esse daqui você quer pôr no forno pra mim? Põe. Posso desenformar aquele? Pode, porque senão pelo açúcar não vai desenformar, né? Se tiver frio. Ai, mostra como tá bonito assim já. Esse daqui a gente retirou do forno. Aqui, sempre aqui, Patrícia, por gentileza. Aí. Esse a gente retirou do forno. Esse eu trouxe do ateliê, mas já tá prontinho. Posso desenformar? Ah, é, tem um prato azul aí. Aqui é o pratinho. Rê, esse truque eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com alguém há muito tempo atrás. Quando o quindim estiver morninho, quando você vê que ele solta, você vai passar a faquinha nas laterais. Sim. A faquinha nas laterais. Aqui no meio também, se a forma for de furo. E aí, pessoal, eu tô com a mão limpa, tá? Não temos dúvida disso. É, eu vou fazer assim. Se mexeu, é porque ele soltou. Quer fazer de novo? Dá uma soltadinha. Olha. Que delicadeza do começo ao fim, esse doce. E é uma delícia, é um dos meus doces favoritos. É um dos meus favoritos também, Patrícia. Vamos lá, forminha, amiga. Amiguinha. É porque esse daqui já tá frio. Gente. Ele morninho não ia dar esse sustinho. Ele morninho não ia dar esse susto. Tá. Eu vou pedir pra você cortar um pedaço. Com certeza, sem dúvida. Pra gente colocar. Porque ele deve estar daquele jeito que a gente gosta. Licença, Riqui. Toda. Você quer uma fatia generosa ou uma fatia... Tanto faz. Ai, que medo, deve ser tanto faz. Eu vou comer os da mesa. Ah, então tá. Tanto faz. Vou pedir, olha na televisão o que você fez, pra você desfrutar deste momento. É uma obra de arte, né? Não é? Quer uma espátula? Eu quero, por favor. Patrícia do... Gente, é o quindim perfeito. Aí, agora olha na televisão. Ai, eu podia ter cortado uma fatia melhor, né? Não, tá lindo. Eu tô me perdida. Onde você colocar, ele vai pegar. Ah, então beleza. Aí. Pronto. Vamos fazer a viradinha. Olha, gente. Olha a cremosidade do doce. A base de coco sequinho. Dourado. E sem cheiro de ovo. E o brilho de cima, olha o brilho... Sem cheiro nenhum. Olha o brilho de cima. Aqui o zoom é forte, amiga. A gente vê todos os detalhes. Olha dentro também. Como ele é... Toda partezinha dele é douradinho. Parabéns. Obrigada, Rê. Parabéns. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Vitor, a equipe toda. Com certeza, o Vitor, a Elayne... Sim. A você. Ô, se Maria é sua mãe... Com certeza. Se fosse minha filha, eu ia estar caindo no choro. Porque... Ah, eu vou contar uma fofoca, então. Conta. Porque quando eu recebi a mensagem do Vitor, quem chorou foi minha mãe. Ah, mas é, gente. Minha filha aqui, seguindo seus passos. E vai chorar de novo. Não, eu tô com o olho cheio de lágrima. Ah, e aí eu vou chorar também. Não, não faz isso. Tô com o olho cheio de lágrima. Coisa linda. Esse programa é demais, né, Margarete? Olha lá, ei. Parabéns, Margarete. Parabéns, Patrícia. Obrigada, Lu. E muito obrigada, né, por isso que a gente tá vivendo esse momento. Com certeza. Nos encontramos na mesa. Muito bem. Uma mesa linda. Ela fez um vaso. Tia, tudo isso daqui é comestível. Inclusive o vaso. Ah, não. Exato. E gostoso. E gostoso, não tenho dúvidas, Patrícia. O vaso de chocolate. É bolo que tem dentro? É bolo. A base não é comestível, tá? Por isso que eu vou levantar aqui, ó. Ó, bolo, as flores comestíveis. A hora que chegou aqui no estúdio, eu vi chegando, mas eu achei que era... Enfeite. Achei que era o enfeite da mesa. Os macarons que ela fez com as claras que sobraram do aqui. Eu tava comentando com a parte... O quindim, né, Celina? O brigadeiro a gente faz muito em casa, mas o quindim é o que a gente acha que é só, né... Eu acho que é tão difícil de fazer e, na verdade, é uma coisa tão fácil, né? É, mas é fácil porque você explicou, né, Patrícia? Você explicou direitinho. Uma porção de detalhes. Mas se seguir os detalhes certinhos, vai fazer com certeza muito bem. Ela falou que ela fez, como é que é, panetone de quindim, como chama? É, quindimtoni, que é o... Ah, o quindimtoni. É o quindimzinho que tá saindo bastante agora pro Natal, que é esse daqui. Esse é o quindimtoni. Ai, que... Vamos comer, tia? Olha que... Opa! Gente, parece que é de mentira as coisas que ela faz. Não é, Celina? Parece tudo que é cenáriozinho. Perfeito. Que graça, viu? Quindimtoni? Quindimtoni. E tem o quindim de nozes. Aquele ali da mesa, o meio ovaladinho, assim, é o de baunilha. Texturizadinho. Esse aqui, o texturizadinho. Eu gosto do clássico. Eu gosto do quindim. Eu sou suspeita. Ah, eu sempre gostei de quindim. Gente, a cremosidade. Olha a cremosidade. O garfo vai sozinho. Olha a cremosidade. Quindim perfeito. E o bem casado da mesa também é feito com doce de ovos, tá? Ele é feito com baba de moça. Ah, vou provar. Provar e levar. Diz que bem casado tem que levar. Deixa eu provar. Você come esse quindim, você levanta da cadeira. Você levanta da cadeira. Verdade, querida. Vamos pegar a basezinha de coco, que eu não perdi. Obrigada. E não tem cheiro de ovo, tem. Não, imagina. Nem gosto, né? Porque... Mas só de olhar, a gente já sabe que não tem, né, tia? Tão perfeito. Tão perfeito. É o mais importante. Parabéns. Obrigada. E essa basezinha, eu vou te falar. Porque é difícil. Às vezes você pega uma base, que é muito queimadia, né? Ou muito grande. Ou muito grossa. É verdade. É isso. É, não começa a grudar. É, fica pelotudo assim, né? É isso. A sua tá maravilhosa. Obrigada. Eu vou fazer mais um pedaço, mas sabe o que eu vou fazer depois? Eu vou comer aquele quindim... Eu gosto de comer quindim pequenininho, que você dá uma... Aquele assim. Uma mordida, né? O quindim perfeito. Sim, Patrícia Coledã veio aqui pra fazer bonito. O quindim perfeito. Zero cheiro de ovo. Zero gosto de ovo. E 100% de todo o sabor que a gente espera de um quindim perfeito. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Hum... Maê! Obrigada, gente. Até com a minha chance. Quindim com história, com amor, com tradição, com emoção, com filha, seguindo os passos da mãe. Coisa linda isso. Obrigada, gente. Ateliê Margarete Coledã. É onde você vai encontrar todas as criações da Patrícia e da Margarete. Ateliê Margarete Coledã. Você pode entrar e... Desculpa, te interrompi. Do jeito nenhum. Pode falar. O Instagram é sem um ateliê, tá, Rei? O Instagram é só Margarete Coledã. Tá. O WhatsApp é 99501-1263, certo? Exatamente. 99501-1263. O Instagram é arroba Margarete Coledã, certo? Exatamente. Margarete com TH Coledã com N de navio no final e com C. Margarete com TH Coledã com N de navio no final. E vocês arrasam há muito tempo, né? Obrigada. A minha mãe tá no mercado, vai fazer... Ela fala há 25 anos, há uns 10 anos atrás. Então, acho que há uns 30 anos já. Há muito tempo. É uma tradição, né? Eu gostei dessa. Mas é verdade. E você trabalha com ela? Eu trabalho. Eu trabalho. Eu acho que já vai fazer uns 15 anos que eu trabalho com a minha mãe. Eu não posso falar uns 15 anos porque descobre a minha idade, né? Gente, vai então ser... Cara de 20. Ai, que bom! Ganhei meu dia. Cara de 20 aninhos. Tem mesmo, é verdade. Tem mesmo pra ter. Sobe 10 aí. Bom, mas então vamos lá. Vocês estão fazendo tudo isso e mais. Isso. O catálogo de Natal tá saindo fresquinho agora essa semana. Quem quiser entrar em contato com o nosso ateliê, no WhatsApp que a recomendou. No Instagram também tem mais sobre o nosso trabalho. A gente ministra aulas. As aulas que a gente ministra é de um modelo assim um pouquinho mais diferente das escolas. A gente faz aluno a aluno. Ai, que bom! É, turma, pouca turma já pro aluno sair aprendendo mesmo. Então, o aluno põe a mão na massa, a gente explica, aprende. Então, quem tiver interesse é só entrar em contato com a gente, venda de apostila, encomendas de bolo, doce, bem casado. Onde fica o ateliê? A gente tá no ABC. Ah, que legal! Eu preciso agradecer que eu não falei lá da sua generosidade em desfrutar conosco e disponibilizar pra gente desfrutar, compartilhar conosco todos os segredos. Ah, imagina! Todos os detalhes. Se ensinar, tem que ensinar bem feito, né? Os macetezinhos assim, né? Tia do céu, como peneira-gima, sabe? Uma coisa assim, a quantidade de açúcar. Porque às vezes a gente aprende mais ou menos na televisão. Faz, não fica igual em casa, dá uma raiva. Ah, dá, com certeza. Verdade, né? Mas eu falo assim, eu aprendi a minha base inteira da confeitaria com a minha mãe. Eu estudei fora, me formei fora, mas tudo que eu aprendi, tudo que eu sei é com a minha mãe. Olha, que orgulho, hein, mãe? Me chuga lágrima aí, Margarida. Mãe caiu de costas agora. E vocês fazem só doces, é uma confeitaria. É uma confeitaria, isso, é uma ateliê de confeitaria, sob encomenda. Bom, tia, o que mais? Nossa, eu não tenho nem o que falar mais, porque eu já tô com o prato lindo. Esse aqui? Trabalhar não. Você vai, peraí, eu trabalho agora pra provar, Carma. Olha que chique. Tem que dar aqui o aval da chefe. Nós precisamos... Carma, chego lá, chego lá. Mas como me emociona a história de mãe e filha, assim, porque é uma relação muito... muito intensa, às vezes muito difícil, mas muito especial, né? O pessoal fala assim, é muito difícil trabalhar com a família, mas não é difícil. Não é, é muito gratificante. É verdade. É verdade, quem pode, ô, pela mãe do guarda. Se eu tivesse na minha casa, eu ia soltar aquele palavrão que eu sempre falo. É, né? Tá com a cara. Se der uma mordida gostosa, ele tá com a cara boa aqui. Ai, Celina, eu vou trazer minha bolsa pra cá depois. Se quiser, eu vou pôr os dentes. E ele tem na massa iogurte natural, que ele dá uma leveza na massa mais gostosa. Então, ele é... Olha, que lindinho. Sou suspeita pra falar desse bolinho também. E nesse tamanho que é ótimo. É isso. É pra pôr e acabar. A gente faz também dele maior. Mas eu acho esse tamanho maravilhoso, que você põe na mesa e acaba. Isso. É verdade, né, Celina? Brownie com caldinha. Ai, brownie com caldinha. Esse, se o efeito tivesse aqui. Se o Arthur tivesse aqui, eu vou substituir o Arthur. Vou pegar o Heitor. Deixa de conta que eu sou o Arthur. O que mais você quer que a gente prove? Ai, deixa eu ver. Se você fosse olhar a mesa, o que te chamaria a atenção? Não, o que é a gente? Direto, mas direto. Ali, a gente tem um brigadeiro de brownie. Esse daí eu tava interessada. Então pega. Vou pegar, porque ela falou que parece a pedra o quê? A pirita. A pirita. Parece mesmo. Você conhece o nosso trabalho das joias comestíveis? É o máximo. Você já chegou a conhecer? É o máximo. Das joias comestíveis? Eu acho que se cheguei, não tô ligando o nome à pessoa, você me perdoa. Não, imagina. Perfeitas. Obrigada. E esse é um trabalho, ele é exclusivo nosso, ele tem patente, ele tem patente de nome e produto. Então é só a gente mesmo que faz. Maravilhoso. Tá bom? Muito. E aí a gente quis remeter a pirita com o... Porque confesso. Vou no macarrão. Você acha que você vai morder? Vai ser durinho. Porque você pensa, ai, a pedra, ai, eu não sei o quê. É macio de tudo. O macarrão, o cor de rosa é de? É de baunilha, os dois são de baunilha, somado da cor. Então pronto, vou no macarrão. Pra mim, quem faz macarrão, olha que coisa linda, gente. E o macarrão foi feito com as claras da receita do pindim. Já pra não ter desperdício mesmo. Nossa, então deve estar xingando, gente, quem tá em casa. Por que isso, Elina? Mas comendo tudo? Nossa, tem que comer, tem que aproveitar. Olha o quanto ele escobe. Tá na chuva é pra se molhar, né? Maravilhoso. Eu daqui a pouco vou fazer uma fofoca ou duas, se fizer, eu acho. Mas só foca nossa. É, foca nossa. A minha linda ficou devendo o pedágio. Ih! Quebrou a cancela do pedágio. Eu já paguei, soltaram a sirena e tudo. Botaram a sirena atrás dela, passou. Mas eu já paguei. É verdade. É verdade. Mas eu paguei. Ganhou uma rua lá no Livardo, ela ficou tão assim, como é que fala? Deslumbrada. Deslumbrada. Chegou no pedágio, sacou o cartãozão, o black, né? Aquela preta, né? Já paguei. Pá! O homem falou, não, senhora, que é do... Só dinheiro. Só dinheiro, né? E todo mundo sabia, menos eu, a ignorância. Você e o Tiago, né? O Tiago sabia também. O Tiago não sabia. Dinheiro, não é porque dinheiro, cartão aí o cartão. O Tiago é maluquinho, né? Ele é maluquinho, não devia saber. O Tiago é bigão, o querido. Ah, acontece, né? Você sabia que paga em dinheiro o pedágio? Não, não sabia. Só em dinheiro. Tá vendo? Eu também não sabia. Só em... Fiquei surpresa quando foi. Acho que foi no mês passado que aceitavam cartão no pedágio. Mas o pedágio dela não aceitaram? Não, nas cabines mesmo. Quando você vai viajar, nas cabines aceitam cartão. Não sei se são todas as cabines. Na Via Oeste não aceita. Não? Porque eu passei na Via Oeste. A Via Oeste não aceita. Descobriu de uma forma bem agradável. Você fala pra ela qual que aceita pra ela poder ir lá, que agora tá se esbada. A Via Oeste não aceita. E você tem que pagar em dinheiro no pedágio. Ai, que bom, né? Você não faz uma transferência. Você tem que ir lá de novo pagar. É. Puseram até o retrato dela agora, nas cabines. Teu retratinho, assim. Cabine 7. Olha, eu nem lembro a tua cara. Foi 10,40? 10,40. Que estrada que era? É. Que vai daqui pra São Roque. Raposo? É Raposo. Nossa. Eu vou passar lá só pra ver o retrato. Vai na cabine 7. Vou na cabine 7 e vou conhecer a rua. Já faço... Tira uma selfie, né? Na cabine. Vou na Raposo, já faço uma selfie com o retrato na cabine 7. Depois já vou lá no Livardo conhecer a rua. Aí você encosta pra pagar e ele solta a sirene. Ah, que bom. A cara da gente vai no chão. É. Imagina que gostoso. Não é? Você tá lá assim, né? Não, sou eu. Bom, essa fofoca é nossa. Qual mais? Fofoca doce. Ai, vamos inventar. Porque a fofoca não é tudo invenção. Como que era a sirene assim, vocês viram? Aí você falou, é pra mim essa sirene. Eu tô vermelha de novo. Essa sirene é pra mim. Tô devedora. O filho já tinha passado, né? O homem mandou encostar bonitinho e fez do jeitinho que ele mandou. Do jeitinho. Fiquei olhando pelo retrovisor aí, veio a menina com a pastinha. Aí você falou, vamos acertar. Por que tem que esperar? Porque eles estão colocando a placa da gente pra ver se não tem nenhuma evasão de pedágio. Pra ver se você é a pessoa correta. Mas eu nunca... Moço, nunca... Nunca passei o pedágio sem pagar. Tchau.